Bom dia Bom dia Acho que já temos um quórum aqui Quase todos presentes Mariana, você me escuta? Eu acho que podemos iniciar Mariana, você me escuta? Sim E agora, ainda? Ótimo Eu vou dar início, então, aqui, tá bom? Então, bem-vindo a todos que nos seguem na sessão Aqui em presentes, no IGF, na Etiopia E também online This is the launch of the regional report on policies and freedoms in the use of encryption in Latin America, led by the Brazilian organization IPREC And also with support by Derechos Digitales and other partners In order for us to start, I'll give room to Mariana Canto from IPREC Who will be moderating this session for us today Thank you Thank you, Jamila And good morning, good afternoon, good evening to everyone It's a pleasure to be here and presenting this work that has been for the last couple of months We've been working on this report in order to present a very brief panorama Of what's going on in Latin America in relation to encryption and policies and everything I'm doing my introduction in English, but the session is going to be mainly run in Spanish and Portuguese So we are going to be open to whatever the language the speakers choose to And feel more comfortable to use And yeah, so now I'm going to change the Portuguese Bem-vindo a todos e a todas Muito obrigada por estarem aqui E agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes e relatores Porque é uma hora bastante ingrata agora na América Latina, muito cedo E a gente aprecia muito vocês terem poder estar aqui Esse relatório, como eu disse mais uma vez, é um breve panorama sobre a situação da criptografia na América Latina E também dos direitos digitais e direitos civis relacionados a essa tecnologia E como uma breve, como temos pouquíssimo tempo Eu já vou dar uma, enfim, a palavra aos meus companheiros aqui, companheiras E aqui eu já aproveito para também apresentar todos os nossos relatores A gente tem aqui com a gente Lucas Domingos Rubio Que é o autor do relatório da Argentina E membro do Conselho Nacional de Investigação Científica e Técnica, o CONICET E do Centro de Documentação e Investigação de Culturas de Esquerda Que é o C20 Também temos conosco o professor Paulo Renat Um dos autores do relatório do Brasil E pesquisador do Instituto de Referência à Internet Sociedade, o IRIS A Marion Briancesco Representante do IPANDETEC Que foi o grupo responsável pela produção do relatório da América Central Também temos Luís Ascioli Um dos autores do relatório do Chile E representante do grupo JETES E também temos Alejandro Moreno Baqueiro Autor do relatório da Colômbia E também Romulo Chassin Gonzalez Que é o relator do relatório da Venezuela Então a gente vai seguir uma aula de alfabética de países E eu já aproveito para convidar o primeiro autor Lucas Domingues Rubio a falar sobre o relatório da Argentina Deixa eu só ver se ele conseguiu se conectar Aparentemente ainda não Então a gente já pode passar a palavra para o próximo relator Só para a gente não perder tempo Vamos para o relatório do Brasil então Renato passa a palavra Então Um ótimo dia Mariana, perdão pela... Você poderia me confirmar se eu consigo fazer uma apresentação? Consegui o que? Desculpa, dá um eco Apresentar a tela? É só você compartilhar a tela aqui Se você quiser Renan, deixa eu só te interromper um minuto May I ask you, the tech advisors To please raise a bit his sound Because it's very low Thank you very much Lembrando que cada autor tem 5 minutos de apresentação Então eu peço para vocês respeitarem o tempo Estava Na esperança de que eu fosse ter mais um tempo Para poder Com o perdão e quando a demora Já começo a minha fala Eu sou É integrante do Vou falar então pelo relatório Príticas públicas e humanizações sociais Sobre Criptografia Vazio Então quero Primeiramente cumprimentar As pessoas do Ivan Carlos Da Mariana E do Michel Roberto As pessoas que acompanham Esse painel No 17º IGF Esse relatório sobre o Brasil Faz parte do relatório regional Que está sendo organizado então Pelo IPREG Eu sou Paulo Renato Esquisador do Instituto de Referência Internet Sociedade E fazem parte da nossa equipe Na produção desse relatório sobre o Brasil A Luísa Dutra O Vitor Vieira E o Wilson Guilherme Então primeiramente Falamos sobre as ameaças no Brasil Quais são as ameaças A cultura que a gente Identificou Então primeiramente A gente organizou Em termos de Âmbito público E âmbito privado Nesse Apesar de um conjunto De previsões indiretas Sobre previsão de dados E sigilo De comunicações A maior ameaça É a ausência De qualquer obrigação legal Específica De modo que As empresas Provedores De serviços digitais Especialmente A aplicações De internet Podem escolher Se e como Irão adotar Medidas tecnológicas Na proteção Dos dados pessoais Ou mesmo Do sigilo Do conteúdo Das comunicações Contra acessos Não autorizados Acrescentando-se Ainda como segundo elemento A incapacidade prática De fiscalização Por parte da nossa Autoridade nacional De proteção De dados pessoais Passando Para o âmbito Público A gente Também organizou De acordo Com os poderes O poder executivo O poder legislativo E o poder Judiciário E Nessa perspectiva No poder executivo A gente Identificou Além da ausência De iniciativas De promoção Ou defesa Como ações Educacionais Ou de capacitação Ou mesmo de divulgação Da importância Prevalece Prevalece a violação Cotidiana Nas políticas Públicas De segurança Pública Por meio de técnicas De investigação Sem critérios mínimos Previstos Em lei de forma Objetiva O que banaliza Diversas práticas Inadequadas Desde A vulgar A criptoanálise De mangueira De borracha Em que A autoridade Na rua Impõe Ao detentor Do dispositivo A obrigação De liberar O aparelho Sobre ameaça De violência física Até os meios Mais sofisticados De hacking Governamental No poder Legislativo Algumas propostas Pretendem A provedores De serviços Criptográficos Ou provedores De serviços digitais A obrigação De monitoramento De decifrar Ou mesmo De custódia De chave Habitualmente Sem garantias Mínimas Requisitos Adequados Ou mesmo Remédios Efetivos Para eventuais Abusos A gente destaca Três projetos De lei A reforma Do nosso código De processo penal Que traria a possibilidade De interceptação telemática Um projeto de lei 2418 De 2019 Que altera o marco civil Da internet Para inserir obrigação De monitoramento ativo Dos provedores De aplicações E o projeto De lei 2630 De 2020 Que exige A rastreabilidade De mensagens Instantâneas Mesmo que protegidas Com criptografia De ponta a ponta E no poder judiciário Supremo Tribunal Federal Ao julgar Algumas ações De controle De constitucionalidade Pode vir a legitimar A queda Da criptografia Como método Investigativo Ou mesmo Validar provas digitais Produzidas Em inquéritos policiais Sem autorização Judicial Essas seriam As principais ameaças Uma das descobertas Que a gente destaca No relatório É um mosaico De iniciativas Da sociedade civil Que atua Como a Missicure Nas numerosas Ações judiciais Referentes ao tema As criptofestas E vários eventos Decentralizados Que tem sido Realizados Em muitos locais No Brasil E a conformação De coalizões E a participação Da sociedade civil Em várias organizações Brasileiras E regionais Na criação Então de grupos Em volta do tema Então a gente tem No âmbito Da coalizão de direitos Na rede Uma criptofestas Um mês dedicado Ao tema Anualmente Chamado Cripto Agosto A gente tem Várias organizações Brasileiras Fazendo parte Da Global Encryption Coalition E também A formação Desse novo grupo Que é A Aliança Latinoamericana E caribenha Pela defesa Da criptografia E finalmente Como descoberta Como Perdão Não é descoberta É uma Ação Prioritária Que a gente Aponta Seria justamente A necessidade De que A sociedade civil Se voltasse Para Atuação Nas diversas Frentes Considerando A mudança De orientação No governo federal Recém eleito Então seria Central e urgente Que as organizações Sociedades civil Se articulem Para estimular Nos três poderes A promoção De uma agenda Positiva Para a proteção E defesa Da criptografia Forte Promovendo debates Eventos Seminários E audiências públicas Então pedindo desculpa Pelas dificuldades técnicas Agradeço Pelo tempo E fico à disposição Para eventual Contato Obrigado Mariana Me devolva Muito obrigada Renan Apresentação Maravilhosa E acho que O relatório de vocês Foi Bastante Digamos Abrangente Eu diria E muito Muito Detalhado A respeito Da situação Brasileira Político Social Em relação A criptografia Então a gente Agradece mais uma vez A participação Do Iris E o trabalho De vocês Um grande parceiro Do IPREC Então a gente Segue para o próximo País Que a gente Vai chamar O IPANDETEC Agora Que ficou Responsável Pela relator Da América Central Que acho Que a Maril Ela está presente Aqui Sim Muito obrigada Muito obrigada A todo Latinoamérica Porque A diferença De horário É bastante Marcada E boa tarde A quem nos Está Acompanhando Acá Mi nome É Marion Branchezco Soy Coordinadora De proyectos En la organización IPANDETEC Centroamérica La cual Trabaja En derechos Humanos En el entorno Digital En Centroamérica Y en República Dominicana Me permito Ser referencia A este informe Trabajado Por Lía Hernández Que é La directora Ejecutiva De la organización Y mi compañero Abdias Zambrano Que é Investigador Asociado IPANDETEC E este informe Enfoca su mirada En cuatro países En particular Estos son El Salvador Cuba Nicaragua Y Panamá Y cada uno Con contextos Muy diferentes A nivel Político Sociopolítico Y también A nivel de legislación Que vamos a ir dando Como un repaso En cada uno De ellos Para iniciar Con El Salvador En este caso No existe Una ley Que regule La utilización Del cifrado Sin embargo En materia Procesal Y de telecomunicación En los operadores De telefonía Están obligados A asegurar La decodificación De las comunicaciones De cualquier cliente Aunque esta norma No es aplicable A los servicios De mensajería móviles Globales Más populares Como podría ser WhatsApp Telegram Al no ser un servicio Manejado y ofrecido Por las compañías Que operan En el país En el caso De Cuba Que es bastante crítico También el contexto En 2008 Fue aprobada Una resolución Que prohibía Expresamente La criptografía Sin embargo Una reforma Del 2011 Y 2017 Permite El uso De encriptado A través Solamente De un permiso Que recibe El proveedor De internet Esta medida Claramente Fue muy criticada Por organismos Internacionales Y por la misma Sociedad Civil Pero el uso De plataformas Como WhatsApp Y Telegram Son ampliamente Utilizados Por la ciudadanía En Cuba Aunque en 2020 Telegram Estuvo bloqueada Por al menos Cinco semanas Y en 2021 El gobierno Presentó un decreto Que incorpora Multas A quienes Utilicen Encriptado Sin la Divida Inscripción Luego tenemos El caso De Nicaragua Y Panamá Que no hay Una regulación Específica Sobre el tema De encriptado Pero ambos Países Mantienen La privacidad De las comunicaciones A nivel Constitucional Para comentarles Un poco El caso De Nicaragua Que nuevamente Es un caso También bastante Sensible Acá En Nicaragua Pueden interceptarse Comunicaciones De cualquier clase Si cumple Con ciertas Características Relativas Al delito Investigado Y si cuenta Con una orden Judicial A pesar de ello Se pueden interceptar Las comunicaciones Aún sin la orden Si después De las siguientes 24 horas Lo solicita Un juez En Panamá La norma Penal Permite la intercepción De las Comunicaciones Interceptaciones De comunicaciones Con una resolución Judicial Motivada Cabe destacar Que de los cuatro Países Cuba y Nicaragua Como les decía El contexto Político Bastante sensible Son países Cuestionados Por tener Gobiernos Ilegítimos Mientras que El gobierno Del Salvador Es considerado Autoritario E irrespetuoso De garantías Fundamentales En estos países Por ejemplo Los periodistas Y los activistas Son los que hacen Un uso extendido Del cifrado Para proteger A sus fuentes Sus investigaciones Y en general Su trabajo Así que Nosotros Como organización De la sociedad Civil Parte de nuestras Principales Recomendaciones En este Contexto Es que Países como Cuba Y El Salvador Deben reformar Sus leyes Actuales O derogarlas Para dar paso A nuevos textos Legislativos Con estándares Con estándares De derechos Humanos Pero De igual forma Es necesaria Una discusión O actualización De leyes Que protejan Los datos Personales En la región Y finalmente Que los gobiernos Deben hacer Todo lo posible Para también Difundir El encriptado Para minorías Étnicas Y raciales Defensores De derechos Humanos Y periodistas Muchísimas Tempo Então agradeço Mais uma vez Todo o trabalho Do Ipandetec E enfim Parabenizo Mais uma vez Pelo relatório Agora gostaria De chamar Os autores Do relatório Dos que Nesse caso Estou representados Por Luiz Ascioli Perfeito Bom dia a todos Como foi muito Bem apresentado O meu nome Luiz Ascioli Aqui a gente Vai falar um pouco Do relatório Do Guedes Que é o grupo De estudos Em tecnologia Informação Em sociedade Da Universidade De Fortaleza No Brasil Mas o objeto De nossa pesquisa É a questão Da criptografia No âmbito Do Chile E uma das coisas Que a gente Entende Como um Dos grandes pontos Centrais Do relatório Sobre a criptografia Analisada no país É a própria Ameaça Existente Em torno Da discussão Legislativa No projeto De lei Marcos Sobre segurança E infraestrutura Crítica Da informação No Chile Esse projeto De prever Profundas alterações Uma política Nacional De cibersegurança Que já é implementada Desde 2017 Com repercussões Sociais Muito abruptas Inclusive O contexto Chileno Ele traz Uma ameaça Não só No contexto Chileno Mas na América Latina Como um todo A partir Da espionagem Na verdade Da vinda De software De software De software De espionagem A governos Latinoamericanos E a própria Discussão Em torno Do tema Prevê A criação De uma agência Nacional De cibersegurança Para a repressão De crimes Cibernéticos O que gera Na realidade Um estado De um estado Permanente De vigilância De vigilância Digital O que vai Contra Na verdade A própria garantia Da criptografia E um dos pontos Centrais Uma das Perguntas Críticas É a Inexistência Na verdade De uma Expressa menção No texto Sobre a Criptografia Esse é talvez Um dos principais Focos De ameaça No país Sobre O escopo Sócio legal Da criptografia Além disso A gente também Teve A própria O próprio rechaço A constituição Chilena Que trazia em si Um rol de direitos Digitais Propriamente dito Como um sistema Uma ausência De proteção Constitucional Para a própria Privacidade digital E consequentemente Para a criptografia A partir do relatório A gente pôde também Identificar Na realidade Uma complexa Rede Socio legal De debates Sobre a criptografia No contexto Chileno A própria noção De criptografia No estilo Ela se destaca De outros países Justamente Por essa rede Complexa Inclusive Formado Por a Aliança Latino-americana De criptografia A SELEC E outras organizações A própria Inclusão Na verdade Da privacidade Digital E da produção De dados No projeto De constituição Política Do Chile Da nova Constituição Que foi achassada Na verdade Já demonstrou Na realidade Uma organização Própria Da sociedade Civil Para que se Possa Positivar E trazer Consequências Sociolegais Procrimente Ditas Para o Contexto Chileno Então A gente Teve Esses Pontos Na verdade Que foram Bem Destacados No contexto Chileno Agora O que a gente Na verdade Acredita A partir do relatório Que nesse Momento É necessário Que haja Em verdade Uma necessidade De projetar O engajamento E o apoio Populacional Porque a questão E a discussão Legislativa Para trazer Segurança jurídica Para o contexto Da criptografia No contexto Do estilo Não se aparta Na realidade Do conhecimento Populacional É necessário Que haja Uma inclusão Da população Civil Nesse contexto A partir Realmente De demandas Por promoção Seja ela Virtual Ou física Da população Na discussão E a partir disso Fortalecer realmente Um sistema De negociações Fortalecer Esse complexo Que já existe Para que se possa Garantir A criptografia No contexto Chileno E resguardar Diante dessa ameaça A privacidade digital E consequentemente O livre desenvolvimento Da personalidade Os direitos civis Os direitos fundamentais De amplitudes digitais Naquele país Desde já Esse é um dos principais pontos Que a gente Enligou Sobre o nosso relatório Mas agradeço E passo a palavra Mais uma vez A Mariana Muito obrigado Luiz Mais uma vez Para um trabalho Muito difícil A gente estudar Um outro país Que não seja o nosso Então agradeço Também mais uma vez O esforço de vocês Por tentar entender Um pouco Do panorama Do Chile Agora eu vou passar a palavra Para o nosso próximo Relator Alejandro Moreno Nosso relator E as iniciativas Sobre a encriptação Quisera Empezar É a intervenção A norma Que gera um Que gera um Peligro Para a sociedade Porque se um Se pega A o que diz A norma As pessoas No poderíamos Utilizar Whatsapp No poderíamos Utilizar Mensagens E E É importante Tener em Cuentas Que hoje Em Colômbia Temos Varias Crises Sobre Violações Masivas A direitos Fundamentais De muitos Grupos E também Temos Lástimosamente Cifras record De asesinatos A líderes ambientais De direitos humanos Entre outros É a dizer Que En Colombia A norma Que temos A letra muerta Que temos Actualmente Pareciera ser Desfavorecedora A proteção De os direitos Fundamentais De a sociedade civil E de grupos Especialmente Vulnerables No obstante De tempo Acá De os últimos Cinco anos Para cá As Prácticas Del gobierno E da mesma Corte Constitucional Parecieron Contradecir Su própria Posição Por exemplo En 2019 Decidendo Un caso Importante En relación Con Libertad De expresión La corte Establece La importancia De la Tecnología Desifrada Y dice Que Sin esta Tecnología No podría Garantizarse Los derechos Fundamentales De libertad De expresión Y de privacidad Es decir Que Pero No Hacer referencia A la Ley Anterior Es importante También Tener en cuenta Que la Ley De 1993 Es una Ley Un poco Tiene Particularidades Legislativas No es una Ley Que perdure El tiempo Constantemente Es una Ley Que Ha tenido Múltiples Renovaciones Su periodo Inicial Era de Dos Años Y Cada Cuatro Años Ha sido Renovada De hecho Ahorita En diciembre Sería Renovada Y no Se ha Hecho Una Revisión Sobre El Contenido De las Limitaciones Que existen Al cifrado Muchas De las Organizaciones Digamos Muchos De los Entes Gubernamentales Ministerios Los mismos Jueces Autoridades Parecieran Desconocer Esta Norma Porque En sus Decisiones En sus Actuaciones Incluso No solo Ven a favor Sino promueven Y en algunos Casos Incluso Exigen La utilización De su Prado Por ejemplo La Superintendencia De industria En comercio Que es Una entidad De regulación Sobre El Entorno Digital Y La protección A consumidores Ha Sancionado A empresas Por no utilizar Tecnologías Descifradas O Si vemos El actuar De ministerios Por ejemplo Ellos tienen Implementadas Tecnologías Descifradas Entonces No es muy Claro En Colombia Actualmente Cual es El panorama No hay Una No hay Una Revisión O una Una Análisis Juicioso De esta Norma 93 Que Si uno lee Descuidamente Podría Indicar Que No Que las Tecnologías Descifradas Están Prohibidas En Colombia Entonces Actualmente Vivimos En una Ambigüedad Que genera Riesgos A los Derechos Fundamentales De No solo La sociedad Entera Sino Además Especialmente A grupos Vulnerables Que se Beneficial De Utilización De Tecnologías De Citar De Oro De Oro De De Oro Oro Obrigada Mais Uma Vez Alejandro Trabalho Também Extremamente Conuncioso E Detalhado Sobre O Panorama Colombiano Por Fim Quero Chamar O Autor Romulo Chacin Que Também Está Aqui Representando O Relatório Da Venezuela Hola Mariana Buenos dias Buenas tardes Buenas noches Dependiendo Del lugar En donde Se Encuentren Mi Investigación Básicamente Se Centró En Estudiar Lo Que Era El Cifrado En Venezuela Así Como El Impacto Que Han Tenido Las Políticas En los Derechos Fundamentales Para Comenzar Me Gostaría Destacar Que Venezuela Atraviesa Desde El A 2014 Una De Las Más Profundas Y Complejas Crisis A Nivel Global Especialmente Lo Que Respecta A La Situación De Los Derechos Humanos La Violación De Estos Derechos Como Bien Es Sabido Es Una Práctica Sistemática E Institucionalizada En Venezuela Y Quizás La Mejor Prueba De Esto Es Que Actualmente La Situación De Venezuela Está Siendo Investigada Ante El Sistema De La Corte Penal Internacional El Régimen De Maduro Se Vale De Numerosas Herramientas Para Incidir De Forma Indirecta En Lo Que Son Las Libertades Fundamentales Pero Hoy Me Gostaría Concentrarme Especialmente En Dos De Ellas Las Cuales Son Las Que Más Se Relacionan Con Mi Objeto De Estudio Estas Herramientas O Tácticas Del Régimen Son En Primer Lugar Destaca La Vigilancia Que Hacen Sobre Las Comunicaciones Y Sobre La Información Las Agencias Del Régimen A Todo Nivel Esta Vigilancia Masiva Es Realizada Tanto Por Las Organizaciones O Las Empresas O Las Agencias Del Sector Público Bien Sea El FAS El SEBIN La Dirección De Contra Inteligencia Militar Así Como Otras Instituciones Del Sector Público Que Se Encargan De Regular Lo Que Son Las Telecomunicaciones En Venezuela En Pero No Solamente Las Agencias Públicas Se Encargan De Estas Actividades También Lo Hacen Otras Actividades Del Sector Privado Como Por Ejemplo Telefónica Quien En Su Informe Del Año 2021 Reconoció Que A pedido El Régimen Interceptó Más De Un Millón Quinientas Mil Líneas Telefónicas En Venezuela Y Esto Demuestra Un Claro Y Constante Aumento Desde El Año 2016 Esta Grotesca Y Alarmante Cifra Refleja Nada Más Y Nada Menos Que El 20% De Los Suscriptores En Venezuela Si Esto Se Compara Con Otras Con Otros Países Otras Regiones Donde Telefónica Tiene Operaciones Esta Cifra No Logra Alcanzar Ni Siquiera El 1% La Otra Herramienta De En Televisión Y En General En Todos Los Medios Digitales Especialmente Todos Aquellos Transmitidos Por Medios De Internet La Censura Representa En Lo Que Va Del Año 2022 El 39% De Las Violaciones A La Libertad De Expresión Ante Todo Esto Es Claro Que Venezuela Fue Catalogada Como Uno De Los Países Con Menor Libertad De Expresión En Internet En El Mundo Una Valoración Tan Solo De 30 Puntos Sobre 100 Y Esta Especial Calificación La Hace Creadora El Penúltimo Lugar En Toda Nuestra Región Latinoamericana Puntualmente Hablando De Lo Que Son Ya Las Amenazas Del Cifrado En Venezuela Me Gostaría Destacar Por Ejemplo El Bloqueo De La Red De Tor Y Otras Herramientas Para Elevación De La Censura Como Por Hacen Un Us Inherente De Lo Que Es Cifrado Por Lo Que Son Impensables Sin Este También Me Gustaría Destacar Que Existe Evidencia Racionable Para Creer Que La Firma Israeli Celebrity Vendió Tecnología De Piratería Telefónica Al Régimen De Maduro Esta Tecnología Permite Desbloquear Y Extraer Datos Móviles Incluyendo Los Datos Cifrados También Venezuela Inició Negociaciones Tendientes A La Adquisición Del Remote Control System Es Una Herramienta De Hacking Team Que Permite Tener Acceso A Comunicaciones Y Correos Cifrados Ante Todo Este Panorama Y Ante El Evidente Desprecio A Los Derechos Humanos En Venezuela Ante La ausencia De Un Régimen Integral De Protección De Datos Personales Ante La Elevada Cantidad De Agencias Gubernamentales Dedicadas A Vigilancia El Control A La Censura Ante La Indeterminación De Sus Facultades En Decretos Que No Se Coinciden Con Lo Establecido En Artículo 202 De Nuestra Constitución Es Claro Que La situación Es Bastante Alarmante En El Caso De Venezuela Y Es Por ello Que Hoy Me gustaría Traer A Colación Dos Recomendaciones Puntuales En primer Lugar Me Estar Estar A Todos Los Órganos Y Dentro Del Poder Público En Venezuela En Todos Y Cada Uno De Sus Niveles Para Que Protejan Y Promuevan El Cifrado Fuerte De Extremo A Extremo A Través De Todas las Políticas Que Creen Convenientes Ya Que Esto Tiene A Garantizar No Solamente La Seguridad De Millones De Personas Sino También La Seguridad De Todo El También Me Gostaría Recomendar La Opción Fuerte Del Cifrado En Lo Que Respecta A La Información Y Comunicaciones De Toda La Población En General Puesto Que Esta Herramienta Es La Más Sólida Disponible Para La Protección De Estos Últimos En Especial Yo Lo Recomiendo Para Activistas Defensores De Los Derechos Humanos Para Periodistas Y Para Todo A Que En General Muito Obrigada Rom Mais Uma Vez Acho Que Como A Gente Já Conversou Seu Relatório Bem Abrangente Bem Detalhado Muitas Questões Até A Questão Da Celebrity Muito Interessante Sobre A Criptografia No Seu País Eu Queria Mais Uma Vez Convidar O Autor Da Argentina Lucas Eu Não Sei Se Ele Está Presente Com Outro Nome Aqui No Chat Então Vou Dar Mais Uma Tentada Eu Acho Que Ele Não Conseguiu Se Conectar Infelizmente Estamos Tentando Comunicação Mas Não Conseguimos Queria Agradecer Mais Uma Vez A Todos Os Autores E Relatores E Instituições Que Participaram Desse Relatório E Queria Também Informar Que A Gente Está Na Fase De Revisão Dos Relatórios Enfim Produzidos Devemos Neste Relatório Em Janeiro Do Próximo Ano Então Este Foi Um Evento Mais Para A gente Apresentar O Conteúdo Que Foi Produzido Para Que Vocês Tenham Uma Ideia Do Que A gente Pesquisou Ao Longe Desses Últimos Meses Mas O Documento Final Estará Disponível No Próximo Mês Eu Queria Agora Também Convidar Aos Participantes Tanto Remotamente Como Presencialmente A fazerem Suas Perguntas Se Alguém Tiver Alguma Pergunta Os Nossos Autores Ao IPREC As Diretios Enfim Convidas Também Parece Um Momento De Troca Jamila Temos Alguém Aí Não Oi Mariana A gente Tinha Mas Como O Idioma Não Tem Tradução As Pessoas Não Continuaram Por Aqui Então Acho Que A Nossa Conversa É Online Mesmo Tá Certo Temos Alguma Pergunta Online Acho Que Não Temos Alguma Pergunta Entre Autores Oi A gente Deve ter Um Momento De Compartilhamento Dos Relatórios Antes Da A Complicação Imagino Eventualmente Creio Que a gente Vai Poder Até Nos Espelhar Nas Produções Ser Mais Pareceristas E Também Adequado Nossa própria Produção Para Tentar Ter Paralelismo Nas Produções Acho Que A gente Vai Ter Um Quadro Bem Interessante Acho Que Conseguimos Também Enxergar Muitos Paralelos Entre Os Relatórios A gente Tem um Cenário Bastante Digamos Que É Bem Icônico Regionalmente Nosso Cenário Em relação A Criptografia Diria E A minha A minha Questão Para Você Que está Tendo A 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 Se Você Percebeu Alguma Algum Ponto Seria Transversal A A A Alguma Alguma Questão Que Frontalmente Já Se Mostra De Relevo Em todos Os Focos De Atenção Eu Acho Que Devido Ao nosso Passado Histórico Eu Diria Que América Latina Enfim De A 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 Ainda Tem Uma Grande Preocupação Em Relação A Liberdade De Expressão E Privacidade Em Como Esses Dois Direitos Estão Intrinsecamente Relacionados Com a Criptografia Eu Diria Que Muitos Dos Relatórios Vão Tocar Nesse Ponto Da Liberdade De Expressão Especialmente E Que É Um Ponto Bastante Sensível Na América Latina Enfim Devido Ao Cenário Por Alguns Dizem Politicamente Instável Uma Democracia Um Pouco Mais Jovem Do Que Em Outros Países Então A Gente Vai Ter Digamos Que A Gente Pude Observar Em Vários Relatórios Essa Questão Da Vigilância Estatal Crescente E Como Enfim Políticas De Enfraquecimento Da Criptografia Muitas Vão Ganhando Força Por Parte De Autoridades E Governos Acho que Não sei se Michel Acrescentar Algo Olá Buen dia A todos E todos Eu acho que sim Eu acho que A questão Que eu vejo É que As discussões Não estão Não se Hacem Não se Têm Uma discussão De proteção Cifrado Se tem Discussões Para Vigilância Para Poder Tener Vigilância Por Parte Do Estado Então Eu acho que Esta é uma discussão Importante De ter uma agenda Que seja mais positiva E eu acho que Os informes Nos ajudam Com isso Porque Nos ajudam A ter também Os espaços Os Riesgos Mas também Espacios que Nós podemos Tener Uma agenda Propositiva Ou seja Uma agenda De Proteção A Derechos Humanos Uma agenda De proteção A liberdade De expressão Uma E eu acho Que Em os países Também As Ganas De Não ter Cifrado São Muito Similares Eu acho A forma Como As Policias E a forma Como Os projetos Estão 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 Discutindo Nós Podemos Ver Isso Então Eu acho Que Este Reporte É É Muito Importante Para ter Este Mapeo Mas também Para servir Como Um Primeiro Diálogo Uma Primeira Conversação De ter Agendas O que Podemos Fazer E como Podemos Ajudar Um Para que A gente Consiga Preservar Uma criptografia Forte Na América Latina Ou Buscar Essa Política Digamos Assim Que Teografia Forte Enfim Mas eu acho Que é isso Alguém Mais tem Alguma Pergunta Bem Eu Tengo Uma Pergunta Creo que Algo que Resaltou Mariana Algo que Resaltou Echel Que é É muito importante É que este É um tema Sumamente Político Creo que As Consecuencias E o debate Se está Dando Precisamente En esferas Políticas Principalmente Como dices Respecto Ao Estado E A Vigilancia Quisiera Preguntar Não sei se Algum De Outros Quisiera Compartir Autores Ou Doutoras Qual Ha sido O Nivel Más alto De Debate Que Se Ha dado En sus Perspectivas Países Porque Siento Que En Colombia El debate Es muy Prudo Falta Mucho Debate Todavía Y No Ha sido Un debate Político Ha sido Un debate Muy Técnico Quienes Estamos Hablando De Esto Yo La Fundación Carisma La Corte Constitucional Son Actores Bastante Técnicos En Un sentido De que Somos Personas Involucradas En Este Tema Pero Las Personas Comunes O Incluso Los Activistas No Conocen Estos Estos Debates Tan Importantes Que Se Están Dando Quiero Preguntar En sus Respectivos Casos Cuál Ha sido El Nivel Del Debate Que Se Ha Mantenido Nosotros En Colombia Lo Máximo Que Hemos Tenido Es Un Comentario Del Fiscal Proponiendo Precisamente Que Se Pudiese Por Medios Judiciales De Interceptar Y Descifrar Las Comunicaciones Pero No Llegó A Fue Comentario Del Fiscal Que Nisiquiera Tuve Una Iniciativa Legislativa Ou Reglamentaria Quisiera Saber En Las Otras Subdicciones A Que Nível Se Ha Mantenido O Debate Alguien Que Iniciar Eu Posso Lá Depois Mas Eu Quero Que Iniciar Assim Muchas Gracias Alejandro La Verdad Es Que Pienso Que En Venezuela Pasa Algo Similar A Lo Que Pasa En Colombia Y Es Que En Realidad El Tema Del Cifrado No Se Le Ha Dado La Importancia Que Merece Igualmente Que Pasa Con La Corte Suprema De Tu País Nuestra Corte La Verdad Es Que Ha Sido Muy O No Le Ha Interesado El Tema En Realidad Pero Básicamente Lo Que Ha Hecho Es Promover De Alguna Manera En Sus Sentencias Lo Que Es El Régimen De Protección De Datos Personales Ya Que Venezuela Ni Siquiera Cuenta Con Una Ley De De Protección De Datos Personales Pero Lo Que Si Se Ha Demostrado Es Que El Régimen De Maduro Ha Iniciado Como Negociaciones Para La Adquisición De Muchísimas Herramientas Para Lo Que Es La Extracción Y El Procesamiento De Información Y Comunicaciones Cifradas Y Esto Ciertamente Lo Ha Hecho En Público Esto Lo Ha Hecho En Cadena De Televisión En Donde Toda La Población De Venezuela Y De Todo El Mundo Está Realmente Viéndolo El Nivel De Preocupación Es Tan Alarmante Que Se Atreven A Realizar Esto A Vox Populi En Donde Todo El Mundo Se Entere En Realidad Cuáles Son Las Actividades Que Ellos Realizan Y No Solamente Es Una Agencia En Realidad Es Innumerable La Cantidad De Agencias Que Ellos Tienen É Eu diria Que No Brasil Enfim Iná Michelle Por favor Complementem Todos Os Brasileiros Aqui Presentes Eu Acho Que A Gente Teve Digamos Que A Popularização Do Tema No Nosso Judiciário A Partir Dos Casos De Bloqueio Do WhatsApp No Brasil E Toda A repercussão Que Isso Gerou E Enfim Quando Chega Quando O Caso Chega Também Ao Supremo Acho Que Potência Econômico Social Da Criptografia No Brasil Isso Acontece Após Anos De Um Debate Extremamente Técnico Eu diria Que Agora Vem se Popularizando Um Pouco Mais Devido Ao WhatsApp E Enfim Ao Problema Que O Bloqueio Causou No País Então Eu Acredito Quando A Gente Enxerga A Criptografia No Mundo Real E Quando A População Também Enxerga Ou Enfim As Benesses Da Criptografia Seja Para Serviços Bancários Ou Energia Ou Qualquer Coisa Que A Gente Nem Imagina Que Utilize Criptografia Eu Acho Que A Gente Consegue Popularizar Um Pouco Mais O Conhecimento De Uma Tecnologia Bastante Bastante Uma Técnica Bastante Complexa Então Devido a Esses Casos Eu Acho Que A A Gente Tem Um Debate Político Maior Porque Também Autoridades Se Interessaram E Esses Bloqueios Se Deram Devido A Autoridades Querer Investigar Enfim Acessar O Contento De Mensagens E Não Conseguirem Então A Gente Vai Ter Esse Diálogo Maior Acredito Na É Algo Bastante Familiar Mas Para As Outras Nações Provavelmente Não É E Mesmo Aqui As Coisas Se Perdem No Cenário Bastante Movimentado Da Nossa Política Doméstica Mas É Um Caso Que Ele O Grande Destaque Recente É Que Ele Já Tem Dois Votos A Gente Tem Duas Ações De Controle De Constitucionalidade Uma Que Questiona As Decisões Judiciais Em si Que Determinaram O Bloqueio Do WhatsApp No Brasil Foram quatro E O Questionamento O Pedido Da Ação Seria Que O Supremo Tribunal Federal Declarasse Que Esse Tipo De Ordem Judicial É Inconstitucional Por Contra Da Desproporcionalidade Da Falta De Base Para Poder Ter Essa Determinação E Nessa Ação O Relator Já Afirmou Que Ele Entende Que As Decisões São Inconstitucionais E Tem Uma Outra Ação Que Questiona A Base Legal Usada Nas Decisões Judiciais Com o Tito De Dizer Que A Lei Utilizada Seria Inconstitucional Nessa Medida Deveria Ser Declarada Inconstitucionalidade Das Normas Da Norma Que Autorizou A Decisão E A Relatora Ministra Rosa Weber Também Diz Que Não O Texto É Inconstitucional Mas Que A Interpretação De Que Essas Normas Autorizam O Bloqueio De Aplicações Que Não Colaboram Com Investigações Por Meio Da Quebra Da Cotografia Então Essa Interpretação É Inconstitucional Então De Forma Indireta As Duas Ações Acabam Afirmando As Duas Manifestações Acabam Afirmando A Constitucionalidade Desse Uso Da Cotografia Como Meio Protetivo Deslegitimando Ordem Judiciais Que Exijam A Quebra Porém A Votação Ela Estava Em Andamento Em 20 De Maio De 2020 Já Passaram Dois Anos E Meio Desde Que Os Processos Estão Aguardando A Análise Por Um Pedido De Vistas Do Ministro Alexandre De Moraes Que Esse Ano 2022 Em Março Determinou Ele Mesmo O Bloqueio Do Telegram Por Conta Não Em Termos De Criptografia Não Envolve Criptografia Era Uma Falta De Colaboração Do Aplicativo Em Políticas De Combate A Desinformação A Falta De Comunicação Institucional Com O Brasil Teve Uma Determinação De Bloqueio Mas Que Revela Que O Ministro Não Era Pelo Menos No Começo Do Ano Antipático Tinha Uma Simpatia Ao Bloqueio De Aplicações Não Em Termos De Criptografia Mas Em Relação A Falta De Colaboração Então A gente Tem Essa Não Tem Nenhuma Garantia De Que O resultado Final Do Julgamento Vá Seguir O Voto Das Dos Dois 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 Processos Que Estão Tratando De Certa Forma Em Conjunto E A Gente Tem Uma Sinalização De Um Dos Ministros Pelo Menos A Gente Também Tem Um Prazo Para Quando Isso Vai Acontecer Então Esse É O Cenário E A Criptoanálise Da Mangueira De Borracha Esse nome Jocoso Mas Que Traz Uma Coisa Absolutamente Cruela Que Acontece Muito No Brasil Também Está Em Discussão Nessa Viabilidade Validade Do Uso De Provas Produzidas Sem Ordem Judicial Provas Digitais Sem Ordem Judicial É Comum No Brasil A gente Tem Vários Casos De Abordagem Policial Em Que O Policial Exige Da Pessoa Que Ela Desbloqueie O Telefone Para Ele Acessar E Verificar Se Aquela Pessoa Está Se Comunicando Para Traficar Drogas Ou Cometer Qualquer Outro Crime Essa É A Justificativa Supostamente Legítima Os Abusos São Incontroláveis Não Há Uma Supervisão Prática Para Esse Tipo De Abordagem Não Há Registro Por Parte Das Forças Policiais Que Essa Abordagem Acontece Então Não Tem Como Avaliar Excessos Abusos Ou Mesmo Equívocos Até Porque Não Tem Parâmetro Objetivo Para Fazer Essa Análise Então O Judiciário Se Coloca Como Uma Possível Barreira A Essas Quebras Da Criptografia E Da Proteção Da Criptografia E Do Estado De maneira Geral Mas Com a qual A gente Só Espera Poder Contar Mas Sem Nenhuma Garantia De Que Esse Resultado Virá A Tempo Ou Que Ele Virá Favorável A Nossa Pestrutiva Mariana Posso Complementar um Fala Do Paulo Licença Que é Luísa Do Iris Também Oi Paulo Obrigada Pela Tua Colocação Só Para Complementar A Questão Da Abordagem Policial Também Dessa Questão Da Do Desbloqueio E O Acesso A Dados Que Seriam Criptografados Na Abordagem Policial Eu Acho Que É Bem Importante Quando A gente Está Aqui Também Num Evento Que Envolve Outros Lugares Da América Latina Lembrar Que Isso Também Tem Uma Tendência A Uma Vigilância Maior E Alguma Forma De Persecução Penal Maior Do Judiciário E Das Instituições De Segurança Pública Do Brasil A População Preta Aqui Também Porque A 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 Tem Uma Tendência A Ser Para Uma População Específica Aqui No Brasil Normalmente São Jovens Negros E De Periferia Então Também A Quebra Da Criptografia E O Acesso A Esses Dados Traz Uma Tendência Muito Forte De Uma Persecução Penal Maior E De Um Acesso Maior Dessa População A Uma Máquina Muito cruel No Brasil Que A A Perfeito Obrigada Gente Mais Alguém Não Eu Vou Só Dar Uma Puxada Aqui Porque Eu Acho Que É Muito Interessante Quando Alejandro Pergunta Sobre A Perspectiva Do Judiciário Enfim Meu nome É Wilson Também Do Iris A Gente Pensar Que A Gente Tem Dois Panoramas E Eu Vi A Mari Começando A Falar Sobre O Panorama Do Judiciário No Brasil Que A gente Tem Já Um Avanço De Debate Mas Se a gente Pensa No Contexto Social A Gente A Tem Muita Defasagem Para Esse debate Principalmente Quando A Luísa e o Paulo Retrouxeram A Cripe Analisa Mangueira De Borracha A Gente Pensar Que Ok Sabemos Que Isso É Enquanto Poder Judiciário Uma Quebra De Um Direito Constitucional Básico De Não Produção Contra Prova Contra Auto Incriminação Mas Em Termos Sociais Desses Grupos Vulneráveis A gente Não Tem Um debate Tão Aprofundado Nas Camadas Que Mais Necessitam De Como A Criptografia Ela É Uma Base Mínima De Proteção De Direitos Humanos Então Acho Que A gente Tem Que Pensar No cenário Que A gente Tem Dois cenários Dentro de um Brasil Um cenário que a gente pode falar no cenário judicial Se traz Uma Certa Similaridade Em Outros Contextos De Outros Países Americanos Da Ausência Desse Debate Da Propagação Dele Apesar de Como bem O Renato Trouxe Na apresentação Do Nosso Relatório A gente Ter No Brasil As Cripto Festas Bem Avançadas Dentro dos cenários Para Poder Propagar Uma Análise De Criptografia Mas Até Mesmo Essas Cripto Festas Cripto Agostos E Outras Coalizões Ainda Permanecem Muitos Esses Espaços Que São Espaços De Pessoas E Sujeitos Que Já Estão Envolvidos De Certo Modo Com Debate Sobre Governança Da Internet Então Acho O Grande Desafio Para A Gente Pensar Como Transpassar As Barreiras Que Existem Sobre Debate De Governança Da Internet Principalmente Sobre Debate Criptografia Já Que A gente Não Está Falando Somente Sobre Uma Comunidade Técnica Mas A gente Está Falando Sobre Todo Mundo Poder Debater Algo Que É Básico Para Si E Aproveito E lanço A pergunta Para os Países Vizinhos Como Que Fica Esse Cenário Para Vocês Pensando Num Contexto Mais Social De Debate Sobre Criptografia Se Entra Por Aqui Também Mariana Pesau Solo Mencionar Que Tenemos Cinco Minutos Para Cerrar El Espacio Y La Sala Quería Chequear Mariana Si Te Gostaria Hacer Algunas Intervenciones De Conclusión O Dar Algunas Palabras Finales A Las Panelistas También En Reacción A La Provocación De Wilson Pero Solo Mencionar Eso Que Tenemos Esa Limitación Física Acá Porque Hay Otra Sesión Perfeito Jamila Eu Ia Entrar Com A Mesma Questão Eu Acho Que Se Alguém Quiser Responder Em Um Minuto Um Tweet A Questão De Wilson Alejandro Aventura Responder Um Minuto Em Colômbia Precisamente Wilson Anticipa Um Poco A Respuesta E Es Que Las Perspectivas Sociales Sobre Todas Las Personas Del Comun Están En Un Nivel Diferente Mejor Dicho Las Personas Se Preocupan Porque Puedo No Usar Whatsapp Y Cuando Uno Va A Presentar El Debate Más Político Precisamente Se Vuelve Un Vamos A Dejar Que El Delincuente Común Pueda Hacer Sus Fechorías Versus Una Versión De No Tenemos Que Yo Yo Quiero Poder Utilizar Whatsapp O Se Tiene Que Promoverse Tiene Que Promoverse Entender Cuáles Son Las Consecuencias De Una Otra Opción De Promover O Restringir El Cifrado Es El Panorama En Colombia Creo Que Me Respuesta En Un Minuto Perfecto Muchas Obrigada Mariana Perdón Otra Vez Acá Al lado Mío También Tenemos Una Intención De Una Última Intervención Acá Sobre Centro América Ok Ahí Me Perdí Un Poco Con El Portugués Pero No He Estado Siguiendo El Hilo De La Conversación Y Precisamente En Centro América Pasa Mucho Esto Que Hay Como Un Desconocimiento También Del Tema Verdad Y Creo Que Ese Tipo De De Informes Son Un Primer Elevamiento Que También Permite Tener Esa Perspectiva De Cómo Se Está Llevando El Debate Político Pero También Cómo Acercar El Tema A La Ciudadanía Porque Tal Vez Es Algo Que Hasta El Momento Le Ha Entrado Mucho A Las Poblaciones Vulnerables Que Han Tenido Que Hacer Uso Del Cifrado Pero También Hay Que Pensar En Este Debate De Cómo Como Mencionaba El Compañero De Colombia Cómo Entonces Se Está Generando Este Debate De Lo Que Piensan Algunas Personas Sobre Respecto Algunas De Las Intervenciones Que Se Han Hecho Lo Que Piensan Sobre Otro Cómo Se Llevaba El Debate A Nivel Político Entonces Creo Que Si Muito Obrigada Marion Eu Acho Que A Gente Pode Estabelecer Um Momento De Troca Entre Os Autores A Gente Já Percebeu Que Isso É Algo Que Vocês Realmente Querem Então Vamos Continuar Esse Diálogo E Eu Acho Que Agradeço Mais Uma vez A Todos E Todas Por Estarem Aqui Presentes Nessa Sessão E Eu Declaro Encerrada Sessão Pontualmente Conseguimos E Mais Uma Vez Muito Muito Obrigada Jamila Muito Obrigada Também Pela Moderação Presencial E Marion Muito Obrigada Também Por Estar Aí Obrigada De Nossos Sites E Obrigada A Técnico Team Aqui At IGF Por Assistir A Zoom Conversation Que Tengan Um Excelente Dia Por Aí Muito Graças Um Prazer Obrigada Tchau Tchau Obrigado A todos Tchau Tchau Eu vou gravar.